Meu nome é Wilson de Martini Júnior, sou médico oftalmologista e toda semana tem um vídeo novo falando sobre dicas valiosas de como cuidar melhor dos seus olhos. Por isso não se esqueça, já se inscreva no nosso canal e siga-nos no Instagram. Mas acho que antes a gente podia falar um pouquinho das diferenças das principais das cirurgias para correção de grau, principalmente aquelas a laser que a gente fala, que é as cirurgias de córnea propriamente dita. Tem outras também que a gente pode falar um pouquinho, mas acho que a gente podia falar um pouquinho mais dessa. Perfeito, perfeito. Cirurgias a laser são mais indicadas para os pacientes ali na faixa, olha, vou dizer dos 20 até alguns casos até 60, 65 anos. E assim, a gente tem basicamente duas técnicas principais hoje, a chamada PRK e a chamada LASIK. Essas duas técnicas, apesar de a gente ouvir esse mesmo nome lá há 25, 30 anos, elas também sofreram mudanças, né? O PRK a gente trata diretamente a superfície com o auxílio de um laser chamado Eximer Laser, e a gente vai moldar a córnea. E no LASIK a gente é necessário fazer um flap, como se fosse uma tampinha de laranja bem fininha, que a gente pode fazer utilizando uma lâmina ou utilizando um outro tipo de laser, que chama-se laser de feno segundo. Além da confecção desse flap, a gente precisa moldar a córnea com o auxílio desse Eximer Laser, tá? Então, o PRK e o LASIK são as duas mais populares, são técnicas em que a gente não entra dentro do olho, propriamente dito, a gente trata na córnea, na superfície do olho. Isso permite uma segurança bastante grande em relação a risco de infecção, ou a riscos intraoculares, porque a gente não mexe dentro do olho, tanto que é uma cirurgia que a gente pode realizar as duas, com os dois olhos no mesmo dia. Não é necessário, como no início, fazer olhos em dias separados, como acontece, por exemplo, na cirurgia da catarata, em que a gente vai mexer dentro do olho, fazer o implante de uma lente dentro do olho, e é mais recomendado a gente fazer um olho de cada vez, com uma semana ou alguns dias de diferença. Na cirurgia laser, a gente tem essa segurança de fazer os dois olhos no mesmo dia, a gente tem uma recuperação que é bastante rápida no LASIK, então aí começa a ter as diferenças entre as técnicas. O LASIK tem uma recuperação de praticamente em 24 horas, a pessoa pode estar dirigindo, pode estar fazendo as suas atividades praticamente normais, à exceção de exercícios físicos mais intensos, então ela já está mais tranquila. E no PRK, a diferença principal para o paciente é a recuperação. A gente tem que pensar em uma semana de folga no trabalho, então os pacientes têm que estar preparados para isso, mas mais uma vez, é uma técnica que... ultimamente perdeu um pouquinho de popularidade, que a gente é um PRK tentado fazer um pouquinho diferente, mas é basicamente um PRK, a gente tenta remover um pouco de epitélio, aplicar novamente, aplicar o laser como no PRK, e tenta colocar esse epitélio novamente com uma técnica um pouquinho diferente. Mas a recuperação e tudo era tão parecido com o PRK, que ela acabou, nesse termo, saindo um pouco em desuso. A gente tem daí outras técnicas menos utilizadas, que são de laser específicas, como o SMILE, que trazem algum outro tipo de vantagem teórica, mas que também não ganharam a dimensão e a popularidade do LASIC e do PRK. Realmente, o LASIC, a grande vantagem é essa recuperação, e por exigir esses dois lasers, às vezes ele não é tão realizado, ele acaba tendo um custo até operacional um pouco mais alto, por conta de exigir esse laser de feno segundo, que tem materiais descartáveis e tudo, mas com certeza é uma técnica assim, se a gente pega nos Estados Unidos, que é um dos lugares que mais realiza cirurgia no mundo, mais ou menos 70% ou 80% das cirurgias são LASIC, e mais ou menos 30%, 20% são PRK, justamente pela recuperação. Alguns casos não pode fazer o LASIC, uma córnea muito fina, alguma outra contraindicação, e daí a gente opta pelo PRK, que também vai muito bem, mas até para exemplificar e para entender, se a gente fizer um olho de PRK e um olho de LASIC, a gente vai levar cerca de três meses para achar que os dois olhos estão iguais. Nos primeiros três meses, você vai achar que o olho de LASIC está melhor do que o PRK, depois de três meses, você vai tampar um, vai tampar outro, olha, realmente está mais ou menos da mesma maneira. Então, só vou complementando até de técnicas, além das do laser, a gente tem as técnicas para correção de altos graus, quando nenhuma das técnicas de laser é possível, e que é uma técnica que foi, é um implante de uma outra lente, de uma lente chamada lente fássica, não é a lente da catarata, é uma técnica que ficou no Brasil sem liberação da lente mais popular que tem no mundo por alguns anos, e esse ano a gente acabou de ter de volta a aprovação dessa nova lente. Então, agora a gente está de novo com essa outra opção para esses graus em que não se pode fazer o LASIC. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.